Alô, alô, meu amigo e minha amiga, tudo jóia? Que bom, que bom. Gente, estamos com o pessoal do Lions Club de Xancherê, é o Lions Club Inovação e vamos ter a famosa carneirada, né? E nós vamos conversar então com a Mari Lúcia Basso, que está aqui, e também com o Gustavo Guarnieri, que é o presidente do Lions Club Inovação. Inicialmente, bem, boa tarde, como é que está o senhor? Tudo bem, boa tarde, Paulo. Tudo jóia? Boa tarde a todos os telespectadores aí do canal. Que bom. Como é que está, Mari Lúcia? Mais uma, tudo bem contigo? Tudo bem, Paulo. E nós estamos trazendo aí o carinho e o abraço de todos os companheiros aí do Lions Inovação para vocês. Que bom. Então, vamos conversar primeiro com o nosso presidente do clube, Gustavo. Gustavo, falar um pouco sobre o Lions Club Inovação e esse trabalho bonito que faz aí, sempre de doação às pessoas. O que a gente espera, o que a gente pensa do Lions Club Inxanchereiro? É, o Lions Inovação, juntamente com outros clubes de serviço da cidade, eles atuam, na verdade, em causas sociais, né? Em ações sociais, na área da visão, auxiliando com óculos, armações, lentes, na parte de ortopédicos, com cadeiras de roda, cadeira de banho, muletas, entre outros artigos. Na parte de saúde bucal, nas escolas, distribuindo kits de saúde bucal e fazendo palestras. Através da missão S.S. Vida, apoiando nessa instituição que trabalha com moradores em situação de rua. Nós temos um projeto da Escola do Futuro, que trabalha a parte de empreendedorismo, que não é muito citado no currículo normal das escolas, né? Então, a gente trabalha esse aspecto com alunos, na verdade, carentes. Então, o Lions tem várias frentes, meio ambiente também, trânsito. Então, a gente tem parcerias com a Polícia Militar, através do PROER, de Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, são ações das mais diversas, na verdade, contribuindo com a sociedade chancherense. A gente sabe do trabalho do Lions, que é muito importante, inovação. Eu me lembro muito, quando eu falo do Lions, inovação, quando tu fala da missão S.S. Eu estava lá, quando vocês plantaram aquelas árvores lá, e eu estava lá e eu disse, essas árvores, toda vez que eu passo, eu não tenho como não me lembrar de vocês plantando as árvores. Ficou um marco lá no seu SOS. Lá já faz uns seis anos, né? Que a gente vem contribuindo com a instituição lá, na verdade, com repasse de recursos e também com ações na área do entorpecentes, que são pessoas que têm problemas relacionados à dependência química, né? Então, a gente tem um trabalho bastante interessante, na verdade, em várias frentes, né? Então, o que eu gosto sempre de frisar é que as pessoas, às vezes, né? Quando, ah, tem um evento do Lions, tem um evento do Rotary, ah, quanto é o ingresso, isso aqui? Não interessa muito saber quanto é o ingresso, né? Mas eu digo assim, na verdade, tu não está indo lá só para comer e dançar e beber, enfim. Está indo também para ajudar, para contribuir. Então, a contribuição da população é através, na verdade, da participação nos eventos, né? Que os clubes promovem, né? No caso, o nosso, a principal avião do clube é a Carneirada. Então, a gente solicita, né? Que toda a população venha e participe, que essa é a forma de colaborar, né? Porque a pessoa, às vezes, está na sua casa e pensa assim, como que eu vou ajudar aquela família lá que teve a casa incendiada ou que passou por um alagamento ou, enfim, está passando por alguma dificuldade? É através dos clubes de serviço, do Lines de Inovação. É uma forma bem bacana de estar ajudando aí a comunidade, quem precisa. Que bom, que bom. Bom, passando, pensando em ajudar a comunidade, pensando em Carneirada, a nossa coordenadora da 24ª Carneirada, Marilu Cibasso, que ela vai contar tudo e mais um pouco sobre essa Carneirada. A cara de preocupação dela, mas muito boa, né? Está faltando alguns carneiros, algumas ovelhas, hein? Boa tarde, querido, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Então, nós estamos na 24ª Carneirada. Desde que o clube foi fundado, todos os anos a gente realiza um evento, porque é um meio aí do clube arrecadar os valores, né? E, como disse o nosso presidente aí, fazer as ações na comunidade. Sempre nós realizávamos aí almoço no centro comunitário, nos domingos, né? E já na edição do ano passado, os que estavam na comissão na frente, aí os coordenadores, enfim, eles mudaram o formato para a parte da noite e deu muito certo, né? E esse ano a gente praticamente deu só um contra o C, contra o V aí no evento, né? Mas a gente resolveu dar uma pitada um pouco mais ousada. O clube resolveu se desafiar um pouquinho mais. Que ótimo! Isso, e fazer, além do jantar, fazer com baile. Para que as pessoas possam ir lá, aproveitar, né? O momento e confraternizar junto com nós também. Que legal! Então, esse ano nós vamos realizar aí a nossa festa, então, no dia 26, será no CTG. 26 de outubro. 26 de outubro. De outubro. A partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas, vai ser lá no CTG. Espelho da tradição. Isso, CTG Espelho da tradição. Um ambiente, assim, propício, agradável, pessoal, para ir se divertir. Claro. Além, é claro, de degustar uma ótima carne de ovelha aí. E carne de frango, nós vamos colocar também no cardápio, claro. Opa! Para aquelas pessoas aí que não comem a ovelha, mas o outro que vai junto come. Então, tem a opção do frango também. Mas que gosta do bailinho, mas que gosta do bailinho. Vai ter o bailinho. Exato. E tem outros pratos também que complementam aí, né? O principal é a carne de ovelha e o risoto de cordeiro. Mas daí tem o frango, tem o arroz, tem a farofa, a maionese, as saladas, frutas a gente incrementa aí junto também. Tá. E eu gosto de falar que, além disso, o nosso jantar, ele é todo preparado pelos companheiros do nosso clube. Desde o preparo do corteiro da carne, temperar a carne, assar ela, levar para o buffet, servir para as pessoas, né? A cozinha também, todos os pratos são preparados pelas nossas companheiras. E isso é um diferencial muito grande. Ali é colocado junto com o preparo todo o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho e atenção pelas pessoas. Bom, bom, bom. Falou em animação, todo mundo quer saber quem é que vai animar, qual é o conjunto para animar, né? Ah, o mega sompe. Mega, mega, mega sompe. Isso, do vivo aqui da nossa cidade. Isso mesmo. Tem que valorizar as pessoas aqui da nossa cidade também. Justo, né, Paulo? Mas é certo, eu acho que é muito justo. Então, basicamente é o seguinte, como é que a pessoa faz? Eu pedi licença ao presidente, estou conversando com ela aqui, presidente. Na boa, né? Como é que o pessoal faz para adquirir o ingresso, o valor do ingresso? Porque assim, porque queira ou não, hoje já é dia 7, né? De repente aí, já está quase no dia 20. 26. 26, então, olha aí. Isso aí, hoje já está afunilando. Está afunilando, né? Isso. Então, nós estamos vendendo a mesa para quatro pessoas no valor de 500 reais. Isso dá o quê? 125 reais por pessoa. Para quê? Para o jantar, para o baile e ainda para você poder ajudar a tua comunidade. Contribuir com a tua, né? Contribuir com o clube para que a gente possa fazer as ações da comunidade. Sim. Né? E o que mais aí que a gente pode falar? Você pode estar adquirindo os ingressos também, né, Paulo? Claro. Às vezes as pessoas pedem aí, ah, com quem que nós vamos adquirir o ingresso? Com os companheiros do clube. A maioria dos nossos companheiros aí são empresários aqui na nossa cidade, né? E podem estar adquirindo com eles. Nós temos a própria odontologia aqui do doutor Gustavo Garnier e a Carla. Tem ponto de venda. Tem no Juracy Testa, lá no Testa Acessórios. Tem na Dijor, na Higieniza, na MB Soluções, na MB Móveis, na 4G Celulares, no Daniel Decorações. Tem também na Melita Calçados. E se conhecem o pessoal do Laios, pode adquirir diretamente com os companheiros. Eu não me lembro, mas parece que tinha uma promoção ali no folheto. Se alguém adquirisse um valor ou alguma coisa, até ganharia um ingresso, né? Uma divulgação, coisa nesse sentido, né? Nós temos duas formas de colaborar. Opa, é importante a gente falar sobre isso, né? Ou adquirindo os ingressos, né? 125 reais por pessoa, ou através dos patrocínios, né? Então, o patrocínio, na verdade, de 800 reais, ou uma ovelha, na verdade. Isso, isso que eu queria ressaltar também. Dá direito a dois ingressos, né? Então, a gente já tem vários patrocinadores, mas, logicamente, quanto maior o número de pessoas a ajudarem, melhor vai ser o resultado financeiro do evento e maiores seriam as ações realizadas pelo clube, né? Vai ser somente jantar. Ninguém vai poder levar a comida. É bom a gente explicar também. E outra coisa, gente, a ideia aqui, quando a gente fala em bailinho, mega som, é para as pessoas que lá jantaram, né? Ah, eu não sei como é que vocês ainda vão tratar, se o pessoal vai querer só ir para o bailinho. Acho que a ideia não é que ninguém entre depois, nesse momento, que não seja para a janta, né? Exatamente. É verdade, né? Por isso que eu disse isso, até conversei em off, porque a gente sabe que a palavra mega som traz muita gente. É um conjunto que está em muito ênfase na cidade de Xancherê. Sabe que o pessoal toca muito bem. E eu tenho visto muita gente querendo saber se tem depois como entrar. Então, acho que vocês não discutiram isso ainda e se discutirem, depois vocês vão falar. Mas, a princípio, não, né? É compra de mesa, né? É. Comprar antecipada a mesa, porque você não vai comprar só o baile por 125 reais. Não, verdade. 125 vai entrar a janta e o baile. O janta e o baile. É bom explicar isso também. Eu queria reforçar para os dois aqui o que vamos ter de comida, porque acho que o pessoal sabe o que é, né? Então, se você puder esmiuçar bem o que vai ter comida e a data bem fixada, que eu sei que... Então, dia 26 de outubro. É um sábado. É um sábado. Sábado à noite. Sábado à noite. A partir das 20 horas, no CTG Espelho da Tradição. Assim, após o jantar ali, o pessoal todo se servir, no máximo 15 para as 10, por aí, a gente já libera, já retira, enfim, os bifes e já libera a pista para o pessoal dançar. 4 horas de baile, né? E o nosso buffet, que é um cardápio nobre, né? O prato principal é a carne de ovelha e o risoto de corneiro, né? Claro. Mas nós temos o frango, que a gente introduz no cardápio aí, justamente para aquelas pessoas que não gostam da carne de ovelha. Tem a farofa, daí os outros complementos, o arroz, a maionese, saladas, frutas, né? Importante divulgar isso. E outra coisa, não é porque é CTG que tem que vir de piúcha, não é o foco, né? O foco não é isso. Se quiser vir também, vem, né? Não existe obrigatoriedade de traje, né? Na verdade, porque o evento não é realizado pelo CTG, né? Sim, claro, claro. Então, a gente fez a locação do espaço lá, junto com a patronagem do CTG Espelho da Tradição e o traje é livre, né? Então, não há necessidade das pessoas se preocuparem de terem que vir com piúcha, né? Sem dúvida nenhuma. Isso, às vezes, pode ser um algum empecilho. Com relação também, não é um traje, digamos, a gente fala em esporte, né? Porque não precisa também ser um traje social, né? Claro, entendi. O negócio é como se fosse um baile de formatura, uma festa de debutantes, né? Sim, sim, sim. Então, o acesso é tranquilo com relação à questão da vestimenta, né? Isso também é uma preocupação. A fala, a gente está aí com o povo, está nos assistindo, né? Que é interesse mesmo do Lions Club Inovação, fazer, Xancherê Inovação, é fazer com que possam ser arrecadados valores, pelo que disse o presidente aí, né? Então, você adquire, você participa, você esteja presente, mais ou menos o que? Umas 30, 32 ovelhas. Voltando, desculpe, a internet acontece isso, mas finalizando, pois não. Então, hoje nós estamos aí já com 26 ovelhas doadas, né? E o ideal é que a gente chegue até umas 33. Se tiver alguém para doar, por favor, ganha dois ingressos aí. Ganha dois ingressos. O valor da ovelha hoje, então, como o presidente já falou, 800 reais. Claro. Ou uma ovelha. Sim. E... Basicamente era isso. Basicamente era isso. Vai fazendo o pessoal vir se divertir na festa também. Exato. E já antecipadamente a gente agradece. Esse pessoal aí já que doou essas 26 ovelhas, né? Para nós. A gente agradece esses doadores. Agradece também os patrocinadores. Claro. Que são pessoas que patrocinam em dinheiro também para o nosso clube. Que bom, que bom, que bom. Bom. É, Paulo, né? Eu acho importante até frisar o seguinte. O evento, ele é 100% beneficente. Sim, sim. Então, todos os recursos arrecadados vão ser aplicados em ações sociais, aquelas que nós falamos anteriormente. Sim, claro. Então, nada desses recursos é usado para o custeio do clube. Na verdade, os membros do clube, eles pagam uma mensalidade através dessa mensalidade que é feito o custeio, digamos, da parte administrativa do clube. Entendi. Então, os eventos, né? O Lions Inovação possui dois eventos, que é a Carneirada e o Bingo. O Bingo nós realizamos normalmente entre os meses de abril e maio. São dois eventos 100% beneficentes. Então, a pessoa que vai lá pode ter 100% de certeza que todos os valores, né? Que sobrarem do evento serão aplicados nas ações que o clube já realiza há muitos anos, né? E outra situação relacionada à questão, assim, do valor do ingresso. A gente procurou fazer um valor do ingresso que fosse acessível, que não fosse um valor exagerado, que fosse um valor que coubesse... Mas é que a carne é nobre, né? A gente sabe que a carne é nobre, tem a complementação. E se não é só isso, gente? Tem o baile também, que é um baile que está incluído junto. Ah, mas não é só isso, gente? Você está cooperando de uma forma diferente, é para ajudar. Ah, então não pense em valores, pense em cooperação. Exatamente. É, e o evento, na verdade, se a gente não tivesse a doação dos produtores rurais, a gente tivesse que comprar 100% da carne de ovelha, nós não conseguiríamos praticar esses valores. Não tem, não tem. Porque a carne de ovelha é uma carne extremamente nobre, rara e cara. Claro, claro, claro. Então, é diferente de outros cortes, né? Como frango e suíno, que tem um valor mais acessível. Na verdade, ou feijoada, né? Às vezes existem eventos que são feijoada, macarronada, mas o nosso, na verdade, é um evento que tem um cardápio realmente diferenciado. E eu acho que não é todo dia que a gente tem oportunidade de estar comendo um churrasco de ovelha, né? E ali, eu acho que vai ser um... E bem feito e bem temperado, porque ovelha tem que ser bem temperada. É, ali são companheiros que já trabalham, na verdade, ali temperando ovelha há mais de 20 anos, então tem muita experiência, né? Em temperar essa carne de ovelha e deixar ela extremamente saborosa. Então, eu acho, sim, que é um jantar imperdível, né? Um jantar, um baile, um evento, na verdade, sábado à noite, para os casais, para as famílias, né? Jovens, enfim, chancherê. Às vezes a gente tem um pouco de falta, né? Isso. De lazer na cidade, foi essa a intenção, na verdade, de incorporar o baile ao evento para que a gente também trouxesse um pouco de diversão, de lazer, de entretenimento para as pessoas, para as famílias, enfim, para os casais, né? Então, eu acho que, assim, quem tem aí, né, meia idade para cima, sabe que às vezes encontra dificuldade de local, né? Para se divertir aqui em Chancherê e esse sábado, dia 26 de outubro, em outubro, né, lá no CTG, nós estamos aí há três semanas. Vem por isso. É... Vamos correr. É uma oportunidade ímpara e a gente conta, né, com todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Tudo bem? Mais alguma coisa? Agradecer também os companheiros do clube. Claro. Já estão aí, já há mais de um mês, aí, empenhados, tanto na... Conseguir as ovelhas, né, para o evento, quanto na venda, já, das mesas aí também. Então, para vocês, companheiros nossos, muito obrigado, tá? E a nossa gratidão para vocês também. E agradecer você, né, Paulo? Sou parceiro, né? Para o canal. Claro. Você colocar à disposição para que a gente consiga aí divulgar, não somente o evento, mas também divulgar as ações que o nosso clube está realizando. São os parceiros. São os parceiros. Bom, gente, quero agradecer, então, a Mari Lúcia Basso, que é a coordenadora da 24ª Caneirada do Lais Inovação. Muito obrigado. Eu agradeço, Paulo, só o último recado, assim, através das redes sociais do clube, né? Claro. Instagram, Facebook, arroba Lions Inovação Chancherê, também é possível ali você deixar uma mensagem, obter maiores informações. Entendi. Pegar ingressos, enfim. A gente também, os companheiros vão estar compartilhando, né, os vídeos aí do teu canal, enfim, nas suas redes sociais particulares. Então, ali, você pode estar mandando um direct, uma mensagem, na verdade, e vai obter ali informações, enfim, a respeito da aquisição dos ingressos. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Olha aí, ó. Lions Clube Chancherê Inovação Carneirada. Vamos, vamos, vamos estar juntos, gente. Vamos estar juntos. Sensacional, né? Muito bom. Tchau, tchau, amigos.